E Goiás, boa tarde Brasil! Estamos começando agora a Corrida da Solidariedade, a Mega Live, para você que está assistindo a gente pela TV ALEGO 61.2, NET, Canal 8, Portal da Assembleia Legislativa. Muito prazer, eu sou o Elias Júnior e vamos passar grandes momentos juntos nesta Live da Solidariedade. No ano passado, a Assembleia fez a sua primeira corrida de rua. Neste ano, por causa da pandemia, não é possível fazer a corrida de rua, mas a Assembleia Legislativa reinventa e faz a Corrida da Solidariedade. São toneladas de alimentos já arrecadados, um grande sucesso. E durante esta Live, você vai ficar sabendo tudo, tudo sobre essa Corrida da Solidariedade. Comigo, Patrícia Lia. Olá, Patrícia! Olá, Elias Júnior. Muito obrigada aqui, especialmente para você que está nos acompanhando. Gente, hoje é dia de solidariedade, de amor pelo próximo. E a gente pode destacar aqui, viu, gente? Vou logo dizendo, viu? Acompanhei essa semana aqui, Elias Júnior. Foi pura correria, servidores da casa participaram em peso desse projeto, que foi um diferencial nessa edição. E essa noite, eu quase nem dormi, viu? O coração estava assim, forte, forte, forte. Mas vale a pena. Olha só, pessoal. Olha o nosso cenário, quanto está bonito. Olha a quantidade de alimentos, sem contar atrás também. Ou seja, a Assembleia, a Casa do Povo, muitos alimentos. São muitas toneladas. Está incrível essa Live. E você que nos assiste agora, pela TV ALEGO, você que está no YouTube, você que acompanha pelo portal da Assembleia, faz o seguinte, você também pode fazer a sua doação. Durante as atrações, claro, você vai aí fazendo a sua doação também. Hoje nós vamos receber aqui, ó, ele, uma mega atração, fazendo um som muito bacana, Carlinhos Pellbox. Está aí, já está preparado, violão já no jeito, tudo afinado. E Elias também tem código 62. É tudo isso, gente, com o bem, mesmo que é para o próximo. É a Corrida da Solidariedade. Que bacana. Doi, faça parte dessa Corrida pela Vida. Vamos fazer o seguinte, eu quero chamar agora um VT com o presidente da Assembleia Legislativa, Lissau Hervieira. Ele tem um recado para você. Vamos ver. Alô, meus amigos e amigas que estão acompanhando agora essa grande live da Solidariedade aqui da Assembleia Legislativa. Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando conosco, a todos que participaram das doações dessa Corrida da Solidariedade. Ainda dá tempo de doar, tem o QR Code aí na tela de todos vocês. Agradecer aos nossos servidores, os nossos diretores, todos os deputados da Assembleia, a todas as pessoas, empresários, população em geral, que nos ajudou a arrecadar mais de 15 toneladas de alimento nesse momento que nós vivemos uma crise muito grande no nosso país. Quatro entidades serão beneficiadas com todos esses alimentos. Agradecer a banda Código 62, que fará um show maravilhoso para todos vocês. Participem, façam as suas doações, ajudem a população de Goiânia e do Estado de Goiás com essa solidariedade doando alimentos e nos ajudando a contribuir com vidas. Muito obrigado a todos. Um abraço do presidente da Assembleia Legislativa, de todos os deputados e de todos os nossos servidores. Obrigado pela participação e pelo empenho de todos vocês. Muito obrigado, presidente Lissau Hervieira. Patrícia, o pessoal já pode começar a participar dessa corrida? Sem dúvida alguma. Agora aqui, gente, um parceiro bacana nosso aqui é Mesa Brasil, Sesc Goiás. Entrou aqui nesse projeto, nessa corrida do bem. Tem um QR Code aqui no vídeo aqui, aqui abaixo. Não, está em cima, está em cima. É só você pegar o celular. Ah, em cima? Está em cima, está aí. Ah, que bom então, Elia Júnior. É só pegar o celular. Ó, pegou aqui a camerazinha, já aparece. Gente, faça a sua contribuição. Mas, agora, também quero falar sobre um assunto importante. Como você bem iniciou sobre o projeto Viver Bem a Lego, vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto. O projeto, ele que teve início no ano passado e a corrida de rua da Lego é que foi o pontapé inicial. Roda aí, VT. Na Lego, nosso objetivo é aproximar o cidadão do parlamento goiano. O projeto Viver Bem leva cultura, esporte, saúde e lazer para todos. A cada mês, promovemos uma ação diferente. E a primeira corrida de rua da Lego foi o pontapé inicial. O evento, com cunho inclusivo, teve a participação de pessoas com deficiência. E no dia do evento, recebemos 1.740 atletas, totalizando 3.000 participantes. Promovemos saúde e arrecadamos doações para o Hospital Araújo Jorge. E não para por aí. Realizamos também o Dia das Crianças, com muitas atrações para a comunidade e orfanatos parceiros, que receberam uma tonelada de alimentos. É a Lego reafirmando o compromisso de ser a casa do povo. Afinal, a casa é sua. Gente, a casa é sua. Agora, já na sequência, a gente vai rodar um VT, gente, um vídeo. Essa campanha, particularmente, a Corrida da Solidariedade, como o Elias Júnior bem explicou aqui no início da abertura, que ocorreu por causa dessa pandemia. Não teve como ocorrer a Corrida de Rua tradicional. Então, vamos para uma outra vertente. Vamos aí para reinventar. Agora, nessa edição, gente, contamos com uma ajuda preciosa. Os próprios servidores da casa mobilizaram. De que forma? Você vai conferir agora. Roda VT. A largada foi dada. Agora, a competição de velocidade ou resistência começou com força total. Em tempo de pandemia, o Parlamento Goiano reinventa. E essa é a palavra-chave. A Corrida da Solidariedade entra neste contexto como uma importante ferramenta. A Corrida é pela vida. É pelo bem ao próximo. Nós estamos trabalhando é para isso. É para trazer coisas novas, ajudando na solidariedade as pessoas que mais precisam. E aqui na Assembleia Legislativa, os nossos diretores, os nossos secretários, todos os servidores, se reinventaram com uma ideia de trazer a solidariedade também agora nesse período de pandemia. Ano passado, nós fizemos a corrida de rua, que deu uma participação maciça de vários atletas e também de servidores. E ela era uma corrida solidária, onde a arrecadação também foi destinada a entidades. Mas agora, de uma forma totalmente diferente. Diferente por quê? Porque nós estamos sem possibilidade de fazermos a corrida presencial, uma atividade esportiva oficial da Assembleia Legislativa, mas podemos sim transformar essa corrida em solidariedade. Durante três dias, logo na entrada principal da Assembleia Legislativa, um drive-thru estará funcionando pela parte da manhã, das oito à uma da tarde. Hoje, servidores da casa e comunidade podem participar. Até quarta-feira, essa estrutura estará montada especialmente esperando por você, por sua doação. É o momento da gente unir forças, entendeu? E buscar o apoio da sociedade e aqueles que têm condição em ajudar também. Servidores da casa estão participando em peso, como uma espécie de gincana. Todos aqui estão dando a sua contribuição. Valiosa, viu gente? Estamos trazendo hoje, fazendo a entrega de uma tonelada de alimentos e vamos lutar mais segunda, terça e quarta-feira para que a gente consiga mais alimentos, para que a gente possa ajudar mais famílias. O importante, o nosso pensamento é o seguinte, é melhor dar, é melhor doar do que receber. Esse é o nosso lema. Vai ter um troféu para a equipe vencedora aqui da Assembleia, das diretorias, secretarias. Então, os servidores estão se organizando aí para poder conseguir o maior número de alimentos e poder ajudar o próximo. A Corrida da Solidariedade é prova que requer força, disposição, comprometimento e fé. Fé pela humanidade. A ação é para quem precisa de um gesto de solidariedade. Nós somos cristãos, né? Temos uma nação toda cristã, onde a Bíblia fala que devemos amar o nosso próximo. Então, esse ato aqui é um ato de amor ao próximo, um ato de solidariedade para com as pessoas que moram em Goiânia. A TV Aleco é a emissora oficial na divulgação da Corrida da Solidariedade da Assembleia Legislativa de Goiás. Faça parte desta Corrida pela Vida. Doe, participe! É isso mesmo, gente. A Corrida é pela Vida. Participe! Agora, eu quero saber, gente, aonde está Elia Júnior? Estou aqui, Patrícia! É hora de música! Estou bem tranquilo, porque a casa é sua, a casa é nossa. E eu recebo a primeira atração musical aqui dessa live da Solidariedade, essa corrida sensacional da Solidariedade. Código 62! Boa tarde! Boa tarde! Estivemos aqui na corrida do ano passado. Estamos aqui agora na live. Vai ser sensacional. Vem com a gente! De um jeito bem diferente, né? Bem diferente! Uma corrida agora... Ano passado fizemos uma bagunça boa ali. Foi muito bom. E hoje, com certeza, você vai receber essa vibração na sua casa. Vem com a gente! Código 62! E hoje, com certeza, você vai receber essa vibração na sua casa. Legenda Adriana Zanotto 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 Sentimento de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto